Para as pessoas, a família é a maior referência. No meu caso, a minha família foi a minha maior frustração. A minha mãe teve outros filhos, só que a minha mãe foi se afundando cada vez mais nas drogas. Até ela chegou a se envolver com o tráfico. Então, eu tenho flashes de memória dessa pequena parte de caras batendo na minha mãe, de minha irmã me escondendo, às vezes a gente dentro de algum armário, alguma coisa assim. E eu era muito pequenininha. Então, quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 4 para 5 anos, e isso minha família depois que me contou, a minha mãe deixou a gente dentro de um barraco, né? E ela saiu e parece que ficou dois dias fora. Ela se moveu com muitos homens. E o último que ela se relacionou foi o qual ela acabou morrendo no tráfico. A minha família, por ser envolvida com o espiritismo, eu acabei absorvendo muita carga dessa parte, né? Então, eu era muito atormentada desde criança. Então, eu via vultos, eu via espíritos, eu tinha pesadelos, eu tinha pesadelos que eu estava morrendo. A primeira vez que eu tentei me matar foi me asfixiando, né? Foi me enforcando com um fio. A segunda vez eu tentei me afogar. E a terceira vez foi eu quase caí num poço, né? Eu fiquei olhando para o poço, sem fundo que tinha lá na chácara. Eu tinha perdido já a coragem de pular. Só que aí, bem na hora, eu acabei escorregando. Até que uma das vezes, né? Atormentada mesmo pelos espíritos, me deu um apagão na minha mente. E numa discussão com a minha tia, eu percebi que eu queria matar a minha tia. E aí, eu lembro que deu esse apagão. E quando eu me dei por conta, eu estava com uma enxada empunhada. e minha tia estava de costas. Por conta disso, eu vim morar com o meu pai, né? E eu já tinha 13 anos. Só que eu troquei um problema por mais outro problema. E o meu pai, ele ainda era envolvido, né? Ele ainda tinha um problema com os vícios. Eu só não usei drogas porque a minha mãe tinha morrido no tráfico. E aquilo tinha gerado uma revolta muito grande dentro de mim. Mas a bebida era algo inevitável para mim. Eu procurava sempre me relacionar com alguém, me prostituir, só para distrair o que realmente estava acontecendo, só para maquiar, para eu não lembrar do que estava acontecendo. Só que eu sempre tinha que voltar para casa. Eu sempre tinha que olhar no espelho. E todas as vezes que eu olhava no espelho, o desgosto que eu sentia a meu respeito era muito grande. Eu trabalhava com um rapaz que ele era novo, como eu, mas ele tinha uma postura e ele era muito diferente. E eu falei, poxa, mas ele teve uma vida tão difícil quanto a minha. Como que ele é feliz desse jeito? E eu estou aqui sofrendo, querendo morrer. E um dia, conversando com ele, eu falei. Eu falei, olha Luiz, eu quero morrer. E ele falou assim, olha, morrer não vai ser a solução. Você precisa de ajuda, mas você tem que aceitar a ajuda. E aceitar ser ajudada. E ele, conversando com ele, eu via que ele ia em alguma igreja. Era nítido que ele ia em alguma igreja. Só que na época eu não gostava de igreja. Eu não acreditava em igreja. Eu não acreditava em pastor. Eu não acreditava nas pessoas que frequentavam os cristãos. Eu não acreditava. Eu achava que eram falsos, que eram hipócritas. Só que por conta do testemunho dele, eu acreditei que era possível alguém ser diferente. Em algum lugar ser diferente. E aí foi assim que eu busquei ajuda e cheguei na Igreja Universal. Demorei muito para obedecer. Acredito que essa seja a palavra. Para obedecer de verdade. Eu obedeci o que eu achava que convinha para mim naquele momento. E fui levando. Mas aconteceu no meio desse trajeto, aconteceu uma tragédia na minha família. Na qual meu pai foi preso. Aí ali, eu já tinha começado a ouvir a palavra de Deus. E quando eu me vi naquela situação, eu fiquei sem chão. Porque eu falei, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Eu só olhei assim e falei, eu vou crer no que o homem de Deus está falando. Eu vou crer no que esse pastor está falando e eu vou fazer exatamente do jeito que ele está falando. Entregar o controle para Deus era muito difícil. E eu não sabia disso. Eu demorei muito para entender que eu não conseguia confiar que Deus realmente queria ser só meu pai. Dentro da minha casa mesmo, eu fechei a janela, eu fechei a porta do quarto, eu desliguei o meu computador, eu peguei a palavra de Deus, dobrei os meus joelhos, e ali eu fiz um voto com Deus. Eu fiz, eu combinei com Deus que eu ia fazer a minha parte. E a minha parte, eu ia fazer o mais perfeito possível. Se eu não conhecer o Deus, ao qual eu prego para as pessoas, eu falo do Senhor para as pessoas, eu falo da transformação que o Senhor faz para as pessoas, se eu não tiver isso dentro de mim, eu vou estar sendo uma mentirosa. Eu estou sendo mentirosa, eu estou sendo hipócrita. E eu vou continuar sofrendo. E eu não quero mais sofrer. Eu levantei e parecia que tinha um leão rugindo dentro de mim. Eu tinha uma força que eu sabia que ela não era minha. Mas eu não tinha percebido ainda que eu tinha recebido o Espírito Santo ali. Tanto que, na mesma semana, as pessoas falavam assim, Marília, mas o que aconteceu com você? Nossa, Marília, você acendeu. Nossa, Marília, você mudou. E eu falava assim, nossa, que legal, né? Mudou a minha postura. E aí, conversando com Deus, eu percebi que eu estava conversando com Deus a todo instante. Eu percebi que o meu relacionamento com Deus, ele tinha mudado completamente. E dali por diante, aquela Marília, quando eu paro para falar da minha história, é como se eu estivesse falando da história de outra pessoa. Hoje em dia, eu gosto de mim. Eu gosto de me olhar no espelho, eu gosto de olhar para os meus olhos e falar assim, caramba! Aquele amor que eu senti falta da minha família, eu vejo que Deus preencheu de uma forma que eu não sinto isso. Muito pelo contrário, eu amo minha família de uma forma muito engraçada, porque as pessoas podem falar assim, Ah, mas você não teve. Mas eu amo a minha família. Eu amo a minha família, eu amo quem eu sou, eu amo a minha vida, eu amo tudo que Deus colocou dentro de mim. E aonde Ele me coloca, eu procuro sempre mostrar isso, que não importa de onde você veio, não é como você começou a sua vida. O que você vai fazer? O que você pode mudar? O que você pode fazer para mudar? E o melhor caminho, o único caminho, na verdade, é o Senhor Jesus. E para quem se sentia indigna disso, indigna de ser feliz, indigna de ter algo na vida, quando você percebe a grandeza que é a presença de Deus dentro de você, você fala assim, Oh Deus, Ele deixou de ser um estranho para mim, Ele faz parte de mim, eu sei que Ele é meu Pai. O que eu posso dizer para quem está assistindo e que veio de uma vida que não foi projetada como a minha, se sente como se tivesse sido só jogado no mundo e tem que sobreviver aos sobreviventes. Existe um caminho, existe um pai. Se você não teve um pai, se você não teve uma mãe, existe um pai que vai sempre cuidar de você, que é o Senhor Jesus. Eu amo quando eu posso servir a Deus, eu amo quando eu posso falar dEle, quando eu posso falar o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez em mim. E quem me conheceu lá atrás e vê hoje, não existe dúvida de dizer que foi o próprio Deus. A minha família reconhece isso, a minha família reconhece que Deus habita, que Deus está na minha vida, porque eles viram, eles viram tudo. E hoje eu consigo passar isso para eles. Eu falo, eu não falo por passando informações, eu consigo passar Ele através da minha vida. Eu tenho certeza que a dor que você está sentindo, ela é maior do que o teu preconceito. Então quebra o seu orgulho. Da mesma forma que hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou alegre, eu fui ajudada, eu tenho certeza que você também vai ser ajudada, independente do seu problema, independente do grau de vida que você esteja, você consegue ajuda.